A cidade, a gente estava impressionado porque é uma graça e a gente... Essa aqui é uma oliveira. A cidade, a gente estava impressionado. Hoje nós estamos em Monte Falco, é uma cidadezinha bem pequenininha que fica perto do Espoleto. Deu mais ou menos 20 e pouquinhos minutos de carro e nós tentamos ir até uma vinícola para conhecer, infelizmente estava muito cheia. A moça até apresentou para a gente os vinhos, mas ela falou, olha, não vou conseguir fazer visita e nem nada hoje porque já tinham tours agendados lá, enfim. Mas é um lugar muito lindo e a cidade, a gente estava impressionado porque é uma graça e a gente vai mostrando aqui tudo para vocês. Música 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 Essa aqui é uma oliveira. Na região da Úmbria temos muitas árvores como essa em Espoleto que a gente vê todo o tempo. Antes de vir para cá, nós não conhecíamos esse tipo de árvore, mas aqui é muito comum. Música 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 Música